E o Lens agora veio acompanhar a 12ª edição do Encontros Folha. O mercado de saúde em Londrina é o tema da discussão. E o Hospital do Coração também aqui hoje no Encontros Folha. E quando a gente fala em tecnologia, a gente remete imediatamente ao Hospital do Coração, que traz aí as inovações tecnológicas, além de atendimento, a questão da qualidade. Vocês não poderiam ficar fora desse momento, desse encontro tão importante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Não esquecendo da humanização, não esquecendo a questão do ser humano. A tecnologia hoje é fundamental em todos os processos ligados à medicina. Seja desde a prevenção até, lá na frente, a reabilitação. De tal maneira que nós temos realmente essa bandeira do avanço tecnológico, de estar na ponta. Eu posso adiantar para você que existem projetos, existem novidades, existem grupos se associando ao hospital. De tal maneira que nós imaginamos que nos próximos meses tenhamos algumas outras, digamos, outras tecnologias que não existem ainda em Londrina, já dentro da planta do Hospital do Coração. Agora, quando você fala em novas tecnologias, quais são os critérios? É através de estudos, de pesquisa, para mostrar que o mercado, porque o mercado de Londrina é um mercado em potencial, tem muito a ser explorado. Quais são esses critérios para trazer essas tecnologias? Basicamente, nós trabalhamos com um conselho técnico. Ou seja, existem pessoas que estão permanentemente estudando, avaliando, descobrindo, viajando, trazendo, na verdade, aqueles que são os avanços que podem efetivamente causar um impacto, uma diferença no processo, digamos, de todo o tratamento dos indivíduos. de tal maneira que é difícil dizer para você se existe uma origem única. Não, não existe. Existem várias maneiras de chegar à tecnologia e à necessidade dela na nossa, digamos assim, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Ricardo Reusler, Unimed, participando também do Encontro Esfolha, com esse tema extremamente importante, já que a Unimed é uma referência em plano de saúde, atendimento, qualidade e também tecnologia, né, Ricardo? Perfeitamente. Nós somos uma referência, sem dúvida nenhuma, na cidade. A empresa tem praticamente 50 anos vivendo a cidade de Londrina, participando do ponto de vista cultural, do ponto de vista esportivo e, evidentemente, do ponto de vista de saúde, né? Nós fazemos um papel importante hoje, que é fazer esse link entre a área médica com os nossos clientes. e participar de um evento desse é, sem dúvida nenhuma, a identidade do nosso negócio. Agora, Ricardo, você falou aí de fazer esse link entre o médico e o paciente, né? Válido também a gente colocar aqui essa conexão que vocês têm também com o cliente, principalmente nessa era digital. A entrega do serviço é a coisa mais importante do ponto de vista do foco do cliente. Nosso cliente é o nosso bem mais importante. Então, essa preocupação, sem dúvida, vai sempre existir. Hoje nós temos mecanismos que buscam facilitar a vida do cliente nessa transição entre o atendimento e a prestação do serviço propriamente dita. Por exemplo, hoje nós temos um app onde o cliente faz o quê? O cliente não precisa mais ir até a Unimed, não precisa mais daquela burocracia, daquela papelada toda. Ele faz tudo pelo aplicativo. Ele tem pedido médico pelo aplicativo. Ele, inclusive, não precisa mais usar, carregar consigo o cartão magnético. Temos o cartão magnético digital, que fica atrelado ao aplicativo, que ele pode usar em qualquer momento. Ninguém precisa lembrar se esqueceu, onde está, está guardado na gaveta, está na bolsa, com quem está. Ele tem todos os cartões dos seus beneficiários, inclusive, dos seus dependentes, dentro desse aplicativo. Faz os pedidos médicos, consegue identificar se o pedido foi liberado, se tem alguma pendência. Então, é muito importante o avanço tecnológico para a entrega do serviço para os nossos clientes. Ex-governador Beto Richa prestigiando a 12ª edição do Encontros Folha, hoje o tema saúde e tecnologia. Mas a gente tem que salientar que também todo esse potencial da nossa cidade é referente também aos investimentos que o governo fez, não é? Exatamente. Primeiro, alegria de estar aqui participando dessa 12ª edição de Encontros Folha. Cada vez com um tema diferente, muito relevante, interessante para a sociedade. Nesse momento aqui, o evento é saúde e aproveitando o convite que me foi formulado pelo diretor-presidente da Folha, o Nicolás, ontem mesmo eu estive aqui fazendo algumas visitas a obras, a investimentos do nosso governo, verificando o andamento e estive visitando o Hospital do Câncer. E lá, sempre muito bem, cordialmente recebido pela Mara, que é diretora, pelo doutor Francisco, que é o presidente, ver ali um número muito grande de pessoas aguardando por um atendimento de muita qualidade. É um hospital referência no tratamento oncológico para o Brasil. E a Mara me dizia que alguns anos atrás eram 600 pessoas por dia atendidas, agora passam de 1.600 pessoas. E ela dizia com muito entusiasmo que o nosso governo foi o único que ajudou o Hospital do Câncer na sua existência. Só para fazer uma analogia para que todos entendam o que acontece no Paraná hoje. Nos 10 anos que antecederam o nosso governo, foram investidos em saúde 6 bilhões e meio de reais. Nós, fechando esse ano, porque esse orçamento nós elaboramos, 8 anos do meu mandato, nós estamos investindo 22 bilhões de reais em saúde. Foram mais de 4 mil veículos, como vans, micro-ônibus, climatizados, distribuídos aos municípios. Foram mais de mil ambulâncias. Nós formulamos o programa de resgate aéreo, onde implantamos, há dois anos aqui em Londrina, uma base de helicóptero, há dois anos em Maringá, esse ano em Ponta Grossa, há quatro anos em Cascavel para atender o oeste do Paraná. E temos mais de 10 mil atendimentos de pessoas em situação de urgência na área de saúde, como acidentados em rodovias, pessoas com infarte, pessoas com AVC, bebês recém-nascidos, prematuros, que precisam ser rapidamente deslocados para uma cidade maior, onde tem a UTI neonatal. Então, eu costumo dizer, resumindo, que um governo eficiente, que equilibra as contas públicas, que demonstra competência na gestão, não garante apenas desenvolvimento de um Estado. Não apenas mais qualidade de vida para o povo, mas um governo eficiente salva vidas, como nós temos feito no Paraná. E o professor André Martim, da AGV, é um painelista hoje aqui, e a gente vai conversar um pouquinho, porque está todo mundo super ansioso, até as pessoas começam a questionar, né? Qual é a importância de uma universidade dentro de todo esse contexto, professor? Bom, a universidade, ela é um polo de desenvolvimento de sabedoria e de conhecimento, e esse conhecimento, ele tem benefício para a sociedade. Por quê? Porque, na verdade, o conhecimento, ele melhora as ações individuais, melhora as ações coletivas, melhora a percepção da sociedade com relação àquilo que deve ser feito e que ele tem que ser feito. A universidade forma pessoas que vão melhorar os processos, vão melhorar o atendimento, por exemplo, na área da saúde, na qual eu faço parte, eu sou médico, sou gestor. As universidades têm como formar médicos, mas também formar gestores, que vão organizar os sistemas, vão melhorar, tirar o melhor de cada um para o benefício da sociedade. E nisso, a tecnologia de informação tem um papel muito grande, porque ela coleta informações, ela possibilita uma análise melhor das informações, de melhor análise daquilo que está sendo feito, para possibilitar a melhora. Então, a integração entre saúde, economia e tecnologia de informação, ela é vital para o melhor desempenho da saúde como um todo, e sociedade como um todo é muito beneficiada. Bom, e as pessoas também estão ansiosas para essa troca de experiência. Existem alguns pontos que a gente pode salientar para quem está nos assistindo? Sim, com respeito à saúde e tecnologia de informação. Por exemplo, eu trabalho muito com sistema de saúde nos diversos países, análise comparativa. Em todos os países mais desenvolvidos, considerados e percebidos com os mais desenvolvidos na saúde, a tecnologia de informação e investimento em TI é o foco principal em cada uma das nações. Nações como o Canadá, os países incandinavos, têm como foco a TI de desenvolvimento para a melhora do sistema. Por quê? Porque a TI, ela permeia todos os processos. Então, quando você investe pesado em TI, você acaba reduzindo o custo, o desperdício em todas as outras áreas, e esse desperdício que é economizado, ele pode ser reinvestido em uma assistência melhor ao paciente. E a Indus Belo também presente aqui no Encontros Folha. Eu converso com o Sr. Júlio Benes, que vai nos contar um pouquinho aí, já que a Indus Belo é, de fato, uma referência à inovação. Como o senhor trabalha com isso? Bom, nós estamos há um bom tempo na área de saúde e nós estamos sempre atentos às novidades de mercado, participando de feiras internacionais, e isso nos traz também um olhar diferenciado para o nosso setor, e sempre olhando mesmo as tendências. E nós procuramos nos preparar para poder atender esses mercados que estão crescendo e estão vindo, e esses produtos também que são necessários para a área de saúde. Bom, gente, a Indus Belo é uma referência em produtos odontológicos, é válido a gente salientar isso. E o senhor trabalha, a empresa trabalha com uma metodologia diferente. Além da inovação, vocês participam também do grupo Salos, não é? Me conta o que é o grupo, desde quando vocês estão lá? Sim, nós estamos mais ou menos há uns dois anos participando do grupo Salos, né? Nós fizemos parte de reuniões a partir de dois anos para cá, com uma boa frequência, né? E o grupo Salos, ele tem tentado cada dia mais englobar o pessoal da área de saúde da nossa região, do nosso município, e tem feito um trabalho muito bonito, muito bom, né? Para a nossa cidade, e nós, como somos aqui pé vermelho, né? Estamos incluídos dentro desse grupo aí, trabalhando e batalhando para que a nossa cidade seja reconhecida como uma cidade que presta um bom serviço na área de saúde, em todas as áreas da saúde, né? Então, nós estamos bem entrosados com esse grupo, porque nós gostamos disso, né? Coisa, novidades, e fazer também o nosso município ser conhecido como uma referência na área de saúde. Bom, e um dado que é muito importante também a gente comentar, é esse evento aqui hoje, né? Participando, enaltecendo e mostrando toda a questão da tecnologia, das inovações que Londrina tem, porque também é um polo tecnológico na saúde, não é? Exatamente, isso é muito importante a gente estar aqui participando desse evento, né? Com muita alegria ver este evento também acontecendo. Isso vem fortalecer realmente, né? Através da mídia, principalmente do Grupo Folha, né? Que tem promovido esse evento, realmente mostrar o potencial de Londrina e da área de saúde de Londrina. Desde 2009, Londrina tem o Grupo Salos, que tem como principal objetivo fomentar a área de saúde e tornar Londrina uma referência, um polo tecnológico, não é isso, João? Exatamente. O Grupo Salos surgiu em 2009 a partir de uma iniciativa da Associação Médica e do SEBRAE, tentando criar nos moldes do Fórum Desenvolve Londrina alguma estrutura semelhante e exclusiva para a área da saúde. Inicialmente, o grupo era voltado para ações especificamente para os prestadores de serviço, mas na sequência a gente observou que deveríamos ampliar esse leque de abrangência e envolvemos também a indústria, as universidades, as entidades fomentadoras de tecnologia e ampliamos também parcerias com outras entidades. A gente tem uma parceria muito forte com a PL de TI aqui de Londrina, com a parte de tecnologia, de comunicação, que está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento tecnológico da saúde, e fomos desenvolvendo ações para fomentar exatamente esse desenvolvimento. Paralelamente a isso, o SEBRAE criou o Polo de Saúde do SEBRAE, que é um programa específico do SEBRAE, que hoje é referência nacional nos modelos que foram criados aqui, e conseguimos uma consultoria da Fundação CERT de Florianópolis, que fez o mapeamento da cidade com os potenciais de Londrina, que a gente tem instalado de cursos de graduação, pós-graduação, grupos de pesquisa, indústrias para desenvolvimento de produtos, prestadores de serviço, então envolvendo toda a cadeia da saúde, a gente tem um projeto para tornar a Londrina com referência nacional em saúde até o ano de 2027, com ações a serem desenvolvidas ao longo desses anos. Bom, e nesses nove anos aí a gente viu uma grande evolução, né? Exatamente. Londrina hoje já tem muita coisa instalada que não dependeu exclusivamente dos salos, mas a integração dessas estruturas todas é o nosso papel hoje, porque integrando todos esses agentes da cadeia, nós conseguimos potencializar os consumidores, os prestadores de serviço que consomem produtos produzidos aqui em Londrina, conseguem produtos feitos sob medida para as suas necessidades, as empresas produtoras disso descobrem agentes que podem validar os seus produtos do mercado e a partir daí ter uma projeção nacional mais segura. Legenda Adriana Zanotto